O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, quando dois presos foram flagrados pelo sistema de segurança quando tentavam fugir do presídio escalando os muros. Agentes penitenciários e policiais militares estavam em alerta e conseguiram impedir a fuga antes que os apenados conseguissem deixar o perímetro. Segundo a direção da penitenciária, depois da instalação do novo sistema de segurança e vigilância, a fuga de presos está mais difícil. Ainda segundo o informado, a dupla que tentou escapar será submetida à avaliação do Conselho Disciplinar e deverá receber punições, como a perda de regalias. Outras ações também são realizadas com frequência para aumentar a segurança do complexo penitenciário, como constantes operações bat-grade. Uma delas foi feita na última terça-feira, mas na cadeia pública de Capitão Leone das Marques. Lá, policiais do departamento penitenciário, militares da Rotã e policiais civis e militares da cidade encontraram barras de ferro, brocas, aparelhos celulares e armas artesanais escondidas nas celas. Alguns presos ficaram revoltados com a revista e um deles até tentou agredir um policial. Ele foi atingido por uma bala de borracha e será transferido à penitenciária estadual de Cascavel assim que receber alta do atendimento hospitalar.